Morena Fico floreando a barbela Mordendo a perna do freio E desinquieto o pateio Enredado num olhar Sou pingo do teu andar Pra carregar teus anseios E quando um sorriso esboça Carregado de promessas É o próprio céu às avesas Com tormentas e lampejos E um temporal de desejos Vem respingar o neutroso Levando um rosto mimoso Junto aos meus sonhos andejos Levando um rosto mimoso Junto aos meus sonhos andejos Noite alta quando cruzo Neste rancho onde te abrigas Da alma verde em cantigas Rasteando rimas de prata O coração bate e pata Corredeando ao Deus dará E a janela ali está Como a pedir serenata Música 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 Música